Obrigado. 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 form and set builder form como podemos convertirmos isso é muito importante então podemos fazer todas as coisas podemos fazer em set eu tenho um question which of the following are examples of the null set 1, 2, 3, 4 4 set 1, 2, 5 comunalta 1, 2, 3 O seguinte We going to control q mm set qual esitar NULL SETTLE 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 Obrigado. 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 O set of animals living on the earth. Эрth पर कितने animals हैं? सबकों तो count नहीं कर सकते. 2. 5. 5. 7. KITNA SIRCLE PASS HONGA TOO SINGLE POINT SE KITNA LINE PASS HOTE HATHI HINFINITE SINALY E SINGLE POINT SE KITNA SIRCLE PASS HONGA WOH BHINFINITE HOUNGA Next JOO HAHE WOH IMPORTENT HIN 4th question na gula in the following state whether a is equal to b or not e a par a or b don't know equal hain yaa pher nai hain e 4 question hameh diya hain jaldi bata ye a b se 1st 2nd 3rd question mein kis mein a or b equal hain try kite 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 kip a 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 agora vamos aprender que o que acontece é 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 que eu vou explicar eu vou dar um exemplo lhe para um like um 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 de novo eis assim ação 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 eis 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 algumas coisas nos perguntam que se perguntam que há algum set e tem 3 elementos, 4 elementos, 10 elementos e perguntamos e perguntamos que quantos sets possíveis são? Então, como se formarmos como se calcularmos? Então, lembre-se uma formula lembre-se, total number of subset is equal to total number of subset is equal to 2 raise to power 3 3 question 2 raise to power number of elements n is equal to total number of subset is equal to 2 raise to power n n n is equal to number of elements in a set in a set n 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